Hoje acordei cedinho, seis horas, que delícia, o dia tá bem nubladinho ali, já fiz meu café, já rezei, que delícia, gente, é muito bom acordar cedo, fazer tudo nesse silêncio maravilhoso, eu já tô aqui acordando a casa com a minha matraca, vou continuar aqui silenciosa, vou tomar meu café e depois a gente se fala, tá bom? Beijinho. Já dei uma lavadinha aqui na louça da cozinha, mopizinho limpinho, refiozinho, casa também tá limpinha, mas eu vou passar a minha vassourinha ali pra tirar o que tá soltinho. Tô querendo plantar, gente, desde ontem, sabe? Ah, não, tô botando do lado errado. Tô querendo plantar, sabia? Colocar o nosso negocinho ali na casinha certa delas, pra elas irem embora, né? Na casa própria delas. Ah, é bom demais plantar. Ontem eu fiz bastante aula, hoje eu quero fazer mais aula, tô aprendendo bastante coisa, já tô dando dica pras amigas, sabe? Falando de substrato, falando de adubação, sabe? Mas é tão bom, é tão bom isso, porque a gente vê que a gente usa na prática mesmo, né? É muito legal, muito, muito entender, tipo, a aula que eu tô fazendo agora, o curso, né? O bloco, na verdade, é como tirar mudas. Então, é como tirar mudas de tudo quanto é tipo de planta. Então, são bem diferentes. De planta que você nem imagina que é daquele jeito, você tira mudas só de uma folha, só de uma folha. Tem noção? Muito legal, gente, é muito divertido até. Eu vou, tarrei minha casa, depois eu chamo vocês. Ainda tem que editar vídeo hoje, porque ontem eu não editei, não mandei vídeo pra vocês. Enfim, vamos aqui. Meus filhos ainda estão dormindo, só até que acordou. Tá ali com a neném delas vendo televisão, vendo o Jorjôzinho. Enquanto isso, a mamãe vai trabalhar um tiquinho também. Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Vamos dar uma aspiradinha no sofá. Aspirei ali o tapete. Tô tentando ver o que tem de errado nesse aspirador. Acho que a roda dele ali também, porque ele tá um pouquinho duro na hora de puxar. Oi! Mamãe vai fazer vã aqui agora, tá bom? Mamãe vai fazer vã! Mamãe vai fazer vã! Tchau! 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 Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Olha a sujeira que tá ali ó Tá vendo? Você tá lá em cima da sujeira Tira lá Depois a mamãe bota você lá de novo Viu? Ah E aí E aí E aí E aí E aí já tô precisando tirar as capinhas das almofadas para lavar mas eu vou esperar esse tempinho melhorar ontem acabei pegando as roupas do baral tinha um monte molhado ainda porque eu ainda coloquei que estão ainda algumas coisas lá no meu quarto estendidas meus vestidos terminei de respirar aqui a casa eu já varri até acabou de tirar a meia passou a sandália e foi lá para fora ajudar os meninos ah não o Davi já terminou de lavar aqui tá limpinho olha o tempo como está uma pessoa escondida aqui o que sobrou da sopa de ontem a gente jantou e sobrou isso aqui Oi mamãe tirar isso daqui lavar a panela para presidencial almoço que é mamãe que é que você quer um colo vamos leva a mamãe já que você quer pipoca ah já sei chique chique hum esse aqui é o seu que tem só água pega aqui o paninho aí vai ajudar o Daniel fazendo meu almocinho já comecei confesso que eu tô fazendo meu meio na graça né não é na marra não é na graça me deu uma cólica gente agora uma fraqueza na perna dorzinha de cabeça ciclos né e eu tô naquela fase mais para lá porque para casar de veieira então meu ciclo tá todo desregulado às vezes vem mais vezes menos mas é assim mesmo né esse ano preciso para fazer uma pretendo fazer uma prevenção direitinho fazer uns exames já tem dois anos ou três que eu fiz então é de dois e dois anos que a gente deve fazer né e tem quem sabe também este ano fazer uma mamografia também para complementar aí os nossos examinhos femininos eu fiz né mas me deu uma baita de uma cólica não foi tão baita também não mas me deu uma coliquezinha básica aqui vou fazer uma garrão de panela de pressão com esse restinho de frango vou refogar ele bem refogadinho depois que eu estou fervendo ali minha aguinha eu vou fazer um ensopadinho de de como é que é o nome disso aqui gente esquecer com tomate esqueci o nome disso aqui ai meu Deus esqueci é aquele roxinho esqueci com tomate ali eu vou fazer o meu arroz e aí o feijão já descongelei e também refogar e eu vou fazer nada só coloquei aqui dentro e aí suco já tá aqui já tá pronto e aí é isso tá bom e tô aqui ouvindo homilia para enriquecer o nosso dia hahaha então vambora depois a gente vence na graça de jesus cristo e com a força da virgem vamos lá já estou usando meus temperinhos da minha hortinha mas menos meus papais gente sabe que eu coloquei aqui coloquei manjericão já sumiu já porque derreteu olha tem uns pedacinhos tá vendo lá o verdinho de manjericão na minha meu papazinho aqui tem gente eu esqueci o nome desse troço que eu não lembro de jeito nenhum sério aquele roxinho lá com berinjela com tomate aí coloquei manjericão lá da hortinha e temperinho né e vou colocar no potinho vou colocar um pouquinho de cheiro verde por cima meu feijãozinho tá ali macarrão tá ali arrozinho tá ali suco tá ali já tô colocando as coisas ali em cima pra servir a mesa lá e daqui a pouco nosso papá tá pronto eu mostro pra vocês embora de homilia macarrãozinho maravilhoso ele chegou a queimar um pouquinho no fundo mas nada que atrapalhasse o fundo deixei lá deixei lá de molho o fundo depois a gente tira o fundo joga no lixo e lava a panela mas o macarrão tá delicioso gente eu super indico esse macarrão ou com carne moída ou com frango ou só o macarrão mesmo porque ele é mão na roda todo mundo gosta no dia mais assim se você tiver também os ingredientes na sua casa pode colocar acrescentar requeijão cremoso queijo mesmo né pode jogar assim fazer o macarrão assim acrescentar assim umas fatias de queijo mussarela presunto colocar pra dourar um pouquinho derreter o queijo hummm é fácil demais você pode fazer assim colocar a cama fazer tipo camada também de pão uma camada de pão camada de macarrão massa pra caramba né mas fica delicioso fica tipo a lasanha de pão e por cima faz o presunto e o queijo eu nunca fiz assim mas como eu já fiz a lasanha de pão deve ficar maravilhoso ai é bom demais ai que delícia papai gente vou arrumar minha mesa agora e depois eu dou uma filmadinha pra vocês graças a deus papai finalizado a bagunça agora fica pras crianças depois do almoço quero ir pro meu cantinho ficar lá quietinho um pouquinho cadê minha mamãe pois vocês estão ali brincando adeus trama camada quem quem vive a o que restou do papá da mamãe ó que delícia que tava gente esse negocinho que tava bom demais da conta a gente que não come essas coisas tá comendo até suando ficou muito muito bom gente sobrou muito que ainda pra dar pra almoçar amanhã porque jantar se já pode jantar é só o rio quase nem aqui jantar não o arroz foi quase todo tem bastante feijão ainda saladinha macarrão também a gente comeu bastantão ó ai cadê ó mas ainda dá pra amanhã aí amanhã se for fazer papá vai ser só uma carne mesmo porque até me ó até me me chamou no meio do papá para tirar o corpo dela e aí 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 a gente e aí e aí e aí e aí e aí e aí aquela caixa d'água ali gente tá me incomodando tanto ela vai ter que sair dali ou ela vai ter que virar canteiro sabe porque eu tava sabe quais são os meus planos pra ela, rachar ela no meio e fazer metade, chumbar na parede, metade lá, metade aqui, fazer tipo dois canteiros, sabe? Não é uma boa ideia? Aí a gente tem que convencer o Helber agora pra fazer isso. E assim que dá uma lavada de vape nessa parede ali preta, e a gente ia pintar a casa agora no final do ano, mas não deu, não rolou. As coisas encareceram muito, né, gente? Então a gente tá fazendo um apertãozinho daqui, outro apertãozinho dali pra conseguir o mínimo, né? Que é comer, pagar as contas. Então, ao contrário do que muita gente pensa, olha como tá linda isso aqui também. Madazinha não é rica não, tá, gente? Eu sei que tem um monte de gente aí que pensa que eu tô rica. Eu lembro aquele vídeo que eu falei, gente, quem puder ajudar, né, faz um pix. Nossa, recebi uns comentários tão educados, gente. Tem gente que é tão sem noção, falou, nossa, mas você ganha tão bem no YouTube. Não, graças a Deus o dinheirinho que eu ganho no YouTube, dá pra fazer tanta coisinha, né? Vocês veem aí que eu mostro pra vocês, mas não me deixa rica não. E nem preciso ser rica também, eu não tenho esse negócio de querer ser rica não, né? Não tem, não. Tendo uma, a gente, graças a Deus, tem a nossa casinha própria, né? Não tá assim, a gente vai ajeitando devagarzinho e, graças a Deus, tem gente que não tem, tem, tá tendo aí que pagar aluguel também, que já é uma despesa, né? Além daquilo que a gente precisa pra comer, pra vestir, né? É uma despesa, assim, é um dinheiro sem volta, né? Dinheiro de aluguel, gente, é um dinheiro que você vai dando, dando, dando. Graças a Deus a gente tem a nossa casinha própria e, graças a Deus, por tudo mesmo, mas a gente tinha planejado de pintar, pelo menos aqui fora, ali a sala, agora é esse final de ano, mas não vai, não vai rolar, não, né? Mas aí, assim que der, a gente faz. Olha a minha batata doce também, gente, que fofa que tá botando. Olha que delícia, tá brotando. Essas aqui eu tô querendo, ó, já mandar pro vazio delas. Já tô querendo. Alguém tava me perguntando sobre formiga na horta, no jardim. Quando aparece formiga, gente, muita formiga. É não, uma formiguinha ou outra. É um inseto ou outro, gente, no jardim é super comum, super normal, porque, que nem eu falei pra vocês no outro vídeo, às vezes a gente pensa que é bicho que tá prejudicando, muito pelo contrário, estão mantendo, né? Estão nos protegendo, protegendo as plantas, estão comendo ali algum bichinho que realmente seria desagradável. Quando começa a aparecer muita formiguinha dessas pequenininhas na horta, é sinal que tem, que pode ter pulgão nas plantas. Então, dá uma olhadinha nas plantas se não tem pulgão, porque o pulgão, ele chupa a seiva, por exemplo, ele se implanta aqui nessa parte, né? No caulezinho, nessas partes durinhas assim, ó. E ele chupa a seiva da planta, matando a planta. E o cocô do pulgão é doce, que atrai formiga. Então, às vezes, tem muita formiguinha na horta, não é a formiga que tá comendo sua planta, é o pulgão que tá acabando com a planta e a formiguinha tá indo lá pra comer o cocô do pulgão. Formiguinha porca, nojenta. Mas é um, já é uma coisa assim pra chamar atenção. Quando começa a aparecer também, olha a madada no aula, a pessoa tá estudando, aprendendo tanta coisa. Quando começa a aparecer aqueles trevozinhos na horta, não tem aqueles trevinhos? É falta de cálcio no substrato. Você pode colocar casca de ovo, tá bom? Ou adubar, mesmo. Comprar o adubinho e passar. Tá jóia? Então, tá bom. Madada vai ensinando pra vocês também. Essa aqui também tá ficando linda, olha, ela tá toda jogadona. Ela começa a estiolar, assim, a procura do sol. Mas fica linda também, né? Olha como ela tá lá dentro também, tá cheia de... De... Não é flor. Aprendi, eu pensava que isso aqui fosse uma flor, mas não é. Isso aqui mesmo é a planta. A flor dá depois, né? Tem a flor própria. Não é isso aqui, não é uma flor. É a folha. São folhas das suculentas. Ai, que delícia! Quero mexer na terra, quero plantar. Gente do céu, só foi eu falar pra vocês que tinha coentro na minha horta, que não tem mais. Morreu! Lembra que tinha uns brotinhos aqui? Não tem mais não, gente, ó. Mas eu não arranquei não, que é em viradubo. Eu vou plantar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou plantar nessa mesma terra aqui. Não vou nem tirar as raizinhas do coentro, vou deixar aí porque vira adubo. Eu vou plantar aqui esses aqui, que são de chazinho, que a Wanderleia me deu. Esse aqui é de chazinho, que é remedinho, né? Junto com aqueles ali, ó. Aqui tem hortelã, ó. Eu acho que é hortelã isso aqui. Deixa eu ver. É, é hortelã? Hum, que é hortelão? Esse aqui eu não sei o que que é, gente. Vou perguntar pra ela depois. Isso aqui é igual aquele outro ali que eu tenho, manjericão. Eu já tô comendo até. Isso aqui é igual esse aqui, ó. Né? Esse aqui também tá lindão, ó. E é isso, gente. Vou caçar o que fazer agora, tá bom? Essas aqui também. Olha essa aqui, gente. Olha só que incrível. Ela tinha só dois galhinhos que eu tinha plantado, que minha sogra me deu. É o bálsamo. E aí, como tá chovendo muito, percebi que ela tava super enraizando, tá vendo? Olha um monte de raizinha, ó. Olha aqui. E tava bem grandão, só dois galhos. Aí eu fui pegar e dividir pra encher mais o vazinho. Nossa, se isso aqui tivesse encostado na terra, só pegava, que é uma beleza. Muito fofo. Essa aqui também tá crescendo, que só já tem um filhotinho crescendo ali do lado, ó. Esse aqui também já tá enchendo o potinho, tá quase, quase caindo. Esse aqui também tá lindo, tá tudo lindo. Esse aqui são os filhotinhos. Esse aqui é filhotinho de girassol. Girassol é uma coisa impressionante, que ele é muito forte, que quebra os valos, tá vendo? De papo higiênico. Olha aqui, ele detonou o vazinho ali, tem que colocar uma fita crepe. Isso aqui, gente, eu vou ver se pega. Vocês não sabem o que é isso aqui? É mamão. Acredita? Eu comprei um mamão tão docinho, já tem um tempo, que eu guardei, sequei e guardei as sementes. Plantei ali três ou quatro sementinhas pra ver se pega. Então tá bom, gente. Eu vou ver o que que eu faço, não tenho certeza aqui, não. Essa aqui continua linda, ó. Eu plantei aquele dia, coloquei na casinha dela. E aí depois eu conto pra vocês o que é que eu faço, o que é que eu vou fazer. Tá jóia? Então tá jóia. Essas aqui também, olha o tanto que já encheu o vaso. Amo, gente. Minha cebolinha, o tamanho. Ah, que delícia! Que delícia, né, Nina? É, PTQ. Tá alagando tudo aí. Tete, tá mexendo com água. Tete, tá dó dó e os dois. Dripada e tem essa... Eita! Vamos tomar banho, anda? Bora, Tete. Não. Você tá molhada? Não. Deixa a mamãe ver se tá molhada. Anda! Daniel! Daniel, ó o que que você inventa. Não pode, mamãe. Não pode. Bom dia! Bom dia, Dona Maria! Bom dia, Dona Teté! Bom dia, Dona Teté!